Olá pessoal, eu sou o Dan Robson, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar um pouquinho sobre o ranking, tá pessoal? Eu bati o recorde, estou entre os top 10 e o pessoal pediu para poder também estar falando sobre o ranking e como funciona. É assim, depois que você montou sua build, tá? Montou sua build bonitinha? Essa minha build aqui é de Litânia, tá? É Litânia, ela está com caldeçã em todas as partes, né? Eu vou passar bem aqui rápido, mas não vou entrar em detalhes para vocês e vou explicar um pouquinho sobre como funcionam os recordes, tá? Só passar aqui para quem tiver alguma dúvida, depois dá uma pausa nos vídeos e assiste bonitinho, tá? E aqui no meu cubo, o caldeçã está navalhada, cinza e o anel. Bom, como funciona o ranking, tá? Depois que você montou seu personagem, você vai fazer uma classificação. Então, você vai vir aqui, ó, no berisco e fenda maior. Então, você vai escolher desde o nível 1 e vai até, né? Então, como eu fiz a 95, tá? Então, já habilitou para mim a 96, tá? Então, se eu fizer a 96, se eu fizer ela no tempo, eu vou fazer parte de um ranking. Eu vou vir aqui em classificação geral, tá? Olha a classificação. Como funciona? Vou voltar devagarzinho. Você vai pôr o mouse em cima do seu personagem e você vai ter ali, ó, convidar jogadores, clã, perfil, classificação. Você clica em classificação, tá? Criou em classificação? Você vai ter assim, ó, desde, né? Então, se você fizer a fenda 60, né? Você vai entrar entre os mil melhores da América, tá? Isso aqui é a América inteirinha, tá? Então, você vai ter mil aqui, ó. São os mil melhores da América, tá? Então, você vai ter assim, ó, opção hardcore, tá vendo? Fendas maiores, hardcore, de temporada, né? Vou até dar uma olhadinha aqui, ó, no normal, com relação ao Necromancer. Que foi uma, uma... Eles estrearam ontem, entendeu? Ó, vamos ver como eu não conheço os Necromancer. Tem que comprar, né, na verdade, né? Mas dá pra você ter uma ideia. Aqui vai se tem algum amigo meu que tá aqui, ó. Ele fica sempre... Opa! Tem aqui, ó, o Kairos. O Kairos já fez 65. Beleza. Então, aqui, sempre, todos os seus... A América inteirinha, você vai ter aqui, ó. Você vai ter com quatro jogadores, tá? Você vai ter de três, de dois, Ricanista, Feiticeiro, Necromântico, Monge, Caçador, Demônio, Cruzado, tá? Você vai vir aqui, ó, quatro jogador. E aqui vai mostrar... Ó, Feiticeiro 217, tá vendo? Por enquanto, não tem nenhum Necromancer... Aqui, ó. Entrou aqui no 90, tá vendo? Bom. E aqui você vai fazer parte de um Hold da Fama, né? Você vai fazer... Você vai ser o cara famoso do meio ali, da sua classe, né? Ou em grupo, ou em classe. Então, aqui, eu vou voltar pra minha classe, que eu jogo de Feiticeiro, tá? Com Feiticeiro, você pode ver, ó. Então, do 1000. Então, vamos lá pra cima. Vamos subir, vamos subir. Ó, 800, 700... Tá vendo? Você vai indo, ó. Os 500 melhores da América. Uau! Os 400 melhores da América. Melhor ainda. Vamos lá, os 300 melhores da América. Melhor ainda. Vamos lá, os 200 melhores. Vamos lá, no topo. Vamos lá, subindo. Quem que são os caras mais fodas da América? Olha lá, os top 20. Vai indo, vai indo, vai indo. Opa! Esse aqui é o último. Tá aqui, ó. Eu tô... Hoje, atualmente, eu sou entre os 10 melhores da América. Jogando Feiticeiro, tá? Então, aqui, você vai fazer parte do Roll. É lógico, aqui, ó. Tem uma coisa também, que foi o Paragon. Que isso influencia demais, também, nos jogadores, né? Então, assim, ó. Meu Paragon, aqui, quando eu fiz, eu tô com 1.924, né? Então, ó. O cara com 1.300. Ó, esse aqui. Jogou bem. Vamos ver como tá o item deles. É, o cara tá com o item também muito bom, hein? Eu tenho que aumentar um pouquinho mais o meu... Tá bom nada, meu. Nossa, o cara fez... Corajoso aqui, né? O bichinho é corajoso. Interessante que ele montou aqui, ó. Ele tirou... Ele tirou o lado das bruxas e usou isso aqui de gelo. É. É a de se pensar. Pelo que ele fez, né? É a de se pensar. Porque aqui, ó. O café é 104, ó. Mas, talvez, é uma feina muito, muito alta. Eles não... O cara usou capanga. Uau. O cara usou capanga. O que ele tirou aqui? Ele tirou... Mamãe, 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 mamãe. 30% de dano pra usar o critical. Interessante isso aqui, viu? Esse aqui é interessante. Isso que ele fez aqui, essa substituição, tá? Bom. Aí você vai vendo, né? A gente vai olhando com os caras tão... E compara um pouquinho, né? Meu amuleto não é tão bom, tá vendo? Acho que é uma coisa que dá pra se pensar aqui, hein? Trocar pro capanga. É. Só que tudo bem. Ele tá com level 2.800. Mas, pelo menos, vou ver feito a 100. É, aqui eu mandei o padrão. Mas o cara fez 104 com capanga. Ó, tá vendo? Bom. É isso, pessoal. Essa é a maneira de você fazer parte. Você viu que você pode também comparar os outros personagens, né? Com a sua classe. Você vem aqui, ó, tá? Pegar esse cara que eu venho aqui. Você vem aqui e ver detalhes, tá? Do herói. Aí você vai ver qual paragon que ele tem, né? E qual foi o item que ele usou. Uma coisa que eu achei interessante isso aqui, tá vendo? O inimigo atingido por repulsão recebe 30 a mais de dano. É. Ele tá com 50 a mais de dano aqui. Isso aqui é interessante. Interessante. É. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E tô aqui. E vamos tentar fazer mais alto, né? Falou. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.